Olá, olá! No Panorama de hoje vamos falar sobre o Núcleo de Acessibilidade. O Núcleo foi criado para trazer maior acessibilidade aos alunos com deficiências físicas e sensoriais. Ele promove maior inclusão no ambiente acadêmico. O departamento dá suporte desde o início da vida acadêmica do aluno. Ao prestar o vestibular, ele assinala se tem algum tipo de deficiência e se vai precisar de ajuda. Caso seja alguma deficiência motora nos membros superiores ou deficiência intelectual, ele fará a prova num lugar reservado e terá uma hora adicional. Ao iniciar o ano letivo, o estudante com deficiência pode ir até o Núcleo de Acessibilidade e solicitar acompanhamento. A partir daí, terá adequação de acordo com cada necessidade. Pode ser uma cadeira de rodas, um intérprete em libras, um cuidador, entre outros. Vale lembrar que o aluno é livre ou não para solicitar o acompanhamento. De qualquer forma, as pessoas do Núcleo estarão disponíveis para você. A Acessibilidade também promove eventos que trazem o conhecimento sobre a inclusão para todos da comunidade acadêmica. É uma forma de diminuir o preconceito. Para ser voluntário, é só comparecer na sala da Acessibilidade. Você vai conversar com uma das responsáveis e ajudar em tarefas como aplicação de provas e suporte nas palestras. Algumas atividades valem a ACC. O departamento fica localizado no final do anexo A, no Campus Barcelona. As responsáveis pelo setor é a Simone e a Deise. Olá, sou a professora Simone Garcia, sou assistente social de formação e eu estou aqui na USCIS, coordenando o Núcleo de Acessibilidade. Olá, eu sou a Deise, trabalho aqui na USCIS como cuidadora em ambiente educacional com o aluno Romulo, que está no último semestre do jornalismo. O horário de atendimento é das 16h às 22h e o telefone para contato é esse daqui. O panorama de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir ao vídeo anterior, é só clicar nesse quadradinho. Venha conhecer o Núcleo de Acessibilidade e aguarde o próximo programa com mais lugares da Universidade. Legenda Adriana Zanotto